Bom, meninas e meninas, pra começar a fazer o nosso quibe, eu separei duas xícaras de água, que dá exatamente, quase, 450 ml, tá? E uma xícara de trigo, tá? O trigo você encontra em qualquer supermercado. Eu vou despejar o meu trigo aqui e a gente vai colocar de molho. Ele é assim, ó, gente. Vou chegar perto pra vocês verem, ele é assim. E a gente vai colocar esse trigo um pouco de molho e lavar. A minha xícara tem 350 ml. Eu vou fazer do jeito que minha mãe sempre faz, do jeito que a mãe me ensinou. Coloco o trigo na vasilha, completo ele de água, deixo descansar durante 20 minutos, escorro, coloco água novamente, deixo descansar, escorro, coloco água novamente. Vou fazer isso por 5 vezes, certo? E aqui a gente coloca a água e espera ele inchar. Quando ele inchar, a gente vai lavar. Foi assim que minha mãe me ensinou, é assim que eu faço, só que tem várias outras receitas diferentes, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Vou colocar aqui as minhas duas xícaras e vou deixar o trigo aqui inchar. Quando eu ver que ele já tá inchado, eu vou escorrer essa água e colocar a água novamente e deixar ele descansar mais um pouquinho. Vamos lá. Nosso quibe já ficou de molho, eu já lavei 5 vezes até tirar toda a goma dele, tá? Do jeito que minha mãe me ensinou. Tá aqui, você vê que aquelas 350 ml, que é a minha xícara, o quanto ele incha e dobra de volume, tá? Aqui tem mais ou menos 1 kg de carne moída. Eu vou temperar com pimenta cominho, a gosto. Aquele nosso tempero pronto, que você já conhece, cebola, alho, hortelã, cominho, tudo batido no picador, nossa pastinha. Sal, a gosto. Hortelã, a gosto, que eu tirei as forninhas e pinquei. E meia cebola picadinha ou ralada, fica atrás de vocês, a gosto. Tá bom? Primeiro, o que eu vou fazer? Vou temperar primeiro a carne e depois eu vou acrescentar o trigo. Certo? Então, vamos lá. Carne toda temperada, tá? E agora eu vou colocar o trigo. Colocar todo o trigo e vou amassar muito bem. Tá? Não tem jeito, gente. Fazer quibe é mão na massa. Tá? Então, é só agora a gente misturar tudo muito bem. Tchau. 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 Bom, já amassei aqui, tá? E quando é que a gente sabe que tá bom pra poder começar aí a enrolar. A gente pega. Sabe que quibe não tem forma, né? Faz assim e vê que ela não tá pegajosa. Tá vendo? É sinal que tá bom para começar a modelar. Eu experimentei um pouquinho aqui o sal. Comer carne moída ninguém merece. E eu vou colocar mais uma pitadinha de sal. Tá? E vou misturar mais um pouquinho pra poder misturar todo o sal. E vou começar a enrolar. Agora vamos começar a enrolar, né? Quibe não tem forma. Você vai pegar um pouquinho do tamanho que você quer. E a gente vai fazer assim, apertar. Né? Aí você faz do jeito que vocês acharem melhor. Gente, na hora que foi fritar o quibe, óleo bem quente. Eu tô falando agora porque eu só vou mostrar na hora que eu estiver fritando. Então, óleo estupidamente quente. Tá? Pelando. Pra você fritar o seu quibe. Então eu vou fazer aqui minhas bolinhas. Minhas bolinhas não, né? Meus rolinhos. Dois meus quibe. De qualquer forma, de tamanho mesmo, porque não é pra venda. É pra... Pra lanchar em casa. Então vamos lá. Tchau. Já acabei de enrolar todos os quibes, tá? Ficou assim. Fiz uns pequenos, uns grandes, né? Depois que eu terminar de fritar tudo, eu falo pra vocês quantos deu, tá? Porque eu fui fazendo e não esqueci de contar. Mas se eu diminuísse um pouquinho mais o tamanho, daria bem mais. Certo? Então, vou colocar meu óleo pra esquentar. E quando ele estiver bem quente mesmo, aí eu vou começar a fritar os nossos quibes. E quando ele estiver bem quente mesmo, aí eu vou começar a fritar os nossos quibes. Bom, amores. Meu quibe tá aqui prontinho pra vocês, tá? Rendeu exatamente... Deixa eu aumentar o zoom. Rendeu aqui exatamente 55 quibes, tá? De vários tamanhos diferentes. Vocês diminuírem, vai render mais ainda. Esse aqui ficou gordinho. Levo sim. Esse aqui ficou magrinho, tá? Peraí que eu dou. Então tá aqui a receita pra vocês. Ficou bem... Como é que fica por dentro? Tá gostoso? Tá gostoso? Ficou uma delícia. É a minha viciada em quibe. Né? Então tá aqui mais uma receita pra vocês. Quibe! Super fácil aí, tá? O próximo que eu vou fazer vai ser o de frango. Que eu vou trazer também receitinha pra vocês. Se você gostou de mais um vídeo, de mais uma receita, deixa aqui seu comentário. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Dê like aí. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijinho. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Tchau.